Música Telespectadores da TVD Canal 8 e ouvintes da Rádio Libertador FM 96 Vocês vão acompanhar agora um especial gravado pela nossa produção Onde nós vamos conversar com a família missionária da Assembleia de Deus que está em Gâmbia É o missionário Varne Lisboa, sua esposa, a irmã Giza e a irmã Lohuama Todos missionários em Gâmbia e nós vamos conversar durante esse especial que estaremos em quatro blocos Falando sobre toda a chamada missionária, o tempo de permanência deles em Gâmbia E as experiências missionárias que eles tiveram durante esse período Missionário Varne, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa É uma honra receber a família missionária da Assembleia de Deus em Gâmbia aqui no nosso programa E com certeza durante esse especial nós vamos conversar bastante Sobre as experiências missionárias que vocês tiveram naquele país Muito obrigado por essa entrevista Amém, pastor Leonardo Somos nós que agradecemos a esse espaço, a esse especial em que vocês nos convida Nos oportuniza esse momento ímpar em que temos de agir com os ouvintes da Rádio Libertadora E os nossos telespectadores da AD Mossoró Então para nós é um prazer estar aqui com vocês Compartilhando informações desde a nossa chamada Até então agora nosso retorno para a Gâmbia Varne, aqui no Brasil você sempre foi envolvido com o ministério Atuando em diferentes frentes aqui em Mossoró Trabalhando sempre em obras voltadas ao evangelismo Mas como surgiu de fato a chamada missionária E como foi o convite do pastor Miranda Muito bem É bem verdade que eu costumo dizer que o missionário Ele não cai de paraquedas no campo transcultural Uma vez que hoje estamos aqui nesse especial Falando sobre a chamada missionária transcultural E eu aproveito para dizer que missionário Ele não cai de paraquedas no campo transcultural Antes dele ir além Ele tem que fazer missão aqui Então eu tenho experiência Eu tenho uma vida ativa Mesmo antes de ir para a Gâmbia Na minha vida ministerial No evangelismo Eu trabalhei com o Giovanni No Missão que Liberta Era um projeto de evangelismo Trabalhamos muitos anos Evangelizando áreas periféricas em Mossoró E até áreas rurais Então assim, pastor Dinardo Ouvintes Eu tenho uma experiência ministerial Com evangelismo Desde quando me converti Eu pratiquei evangelismo Onde morei Eu pratiquei evangelismo No meu último emprego Por onde eu passei Aplicamos trabalho evangelístico Desenvolvemos trabalho evangelístico Então isso é para que os irmãos entendam Que o missionário Ele não surge assim De uma hora para a outra Ele não cai de paraquedas No campo transcultural Além fronteiras Ele tem toda uma vida De evangelismo E ir além É uma consequência Isso é da parte de Deus E assim Em termos de missão Como tudo aconteceu na minha vida Chamada missionária Como desenrolou Como aconteceu Pastor Dinardo É o seguinte Eu conto este testemunho Eu testemunho dessa forma Porque os irmãos vão entender Que realmente A chamada transcultural É algo totalmente dependente de Deus É algo que vem da parte de Deus Eu particularmente Eu nunca projetei Nunca sonhei Pensei Articulei Ser missionário transcultural Não Eu sempre Eu enfatizo essa parte Da minha vida ministerial Porque dá para Fortalecer mais ainda A compreensão Dos obreiros Da igreja Que realmente Alba missionária É algo espiritual Da parte de Deus E não a projeção Humana Que alguém faz Do campo transcultural Alba missionária Um trampolim Para a vida ministerial Não É algo totalmente divino É uma vocação Então assim Eu pensava Em toda a minha vida ministerial Desde quando aceitei a Jesus O Senhor me prometeu Certo? Que iria Usar a minha vida Para pregar o Evangelho Testemunhar E resgatar almas E assim Eu tinha certeza Absoluta Que um dia Eu teria uma vida Integral No ministério Isso aí o Senhor Já tinha falado comigo Não sabia ainda Se seria Seria transcultural Com missionário Com missionário Muito bem Com pastor Muito bem Mas seria algo integral Isso Eu tinha a certeza Que eu Iria viver Integralmente Para o Evangelho Que iria Unicamente Me desgastar na obra Isso aí eu tinha certeza Só que Eu projetava a minha vida Como se fosse Para ser pastor de campo Aqui Na região No Rio do Norte De Mossoró Então eu sempre trabalhei Na área teológica A minha formação É teológica Então eu queria ser Pastor de campo E ensinar Lecionar em curso teológico No Cetadém Como de fato também Eu fui professor Do Cetadém Então era isso Que eu projetava Até que Deus começou Realmente Em 2014 Deus começou Realmente A falar conosco Mais especificamente Concernente A via transcultural E a princípio Foi um choque Porque não era o que eu Queria e desejava Isso Até então Você não sabia A partir dessa chamada Surgiram Algumas Algumas Indagações Já Interiores Sua Uma introspecção Você perguntando Como seria Com certeza Mas como foi Quando o pastor Miranda Lhe chamou No gabinete Para lhe fazer O convite E sobre a oportunidade De estar em Gâmbia Muito bem Eu vou que Bem sucinto Mas contar Toda a narrativa Como realmente foi Foi o seguinte Tudo começou Quando realizamos Um trabalho De missão No Alto dos Louvores Em 2014 Estava dirigindo O Alto dos Louvores E fizemos lá um trabalho De missão E fizemos lá Toda uma programação Com o pastor Miranda Pastor Vicente Pastor Laércio E foi ali Que surgiu O envolvimento Do pastor Miranda Conosco Porque eu digo até isso Para que Fortaleça mais ainda O entendimento Que é uma chamada divina E não Meramente humana De amizade O pastor Miranda Nem sequer meu nome Ele sabia pronunciar Ele me chamava De Wagner E isso demonstrando Que a gente não tinha Esse laço De amizade próximo E eu lembro Que quando ele chegou No Alto dos Louvores Nesse evento De missão Em meio a pregação Do pastor Miranda Ele começou a ficar Vermelho E ele chorou Ele chorou A voz trêmula O pastor Miranda Vira-se Para trás Eu estava no púlpito Ele vira para trás E diz assim para mim Pastor Wagner Até Wagner Eu sei Deus fala comigo E eu sei Que você E a irmã Gisa Gilza Ele falou até Gilza Eu sei que vocês Têm Uma chamada Forte Deus me disse E eu sei que vocês Têm uma chamada forte E aí ele falou Algo particular Que eu guardei Desde quando Ingressei na vida Ministerial Como auxiliar Que Deus falou comigo Aí ele falou Esse particular Que eu nunca tinha Falado para ninguém Ele diz E você tem guardado Essa chamada As sete chaves Porque eu tinha Dito para o pastor Adinardo Amados ouvintes Que eu nunca Iria me pedir A ninguém Porque se fosse Deus a chamada Que eu sentia forte Deus iria usar O pastor Para acionar A minha chamada E ele vira e diz Esse particular Eu sei que você Tem guardado As sete chaves No seu coração Essa chamada Agora Fique certo disso Que eu quero Ter o prazer O privilégio De enviar a vocês Porque eu sei Que você tem Uma chamada Quando não mais resistir Você nos procure Que eu vou lhe enviar Desse dia em diante Essa noite É tudo que eu queria Na minha vida Que um pastor Reconhecesse E aconteceu A minha esposa Irmã Giza Quando chegamos em casa Ela disse E aí o pastor Falou aquilo Que estava no particular Nosso de muitos anos Você vai Eu disse Não Eu quero mais prova Contudentes Olha só Eu queria mais prova Ainda que Deus Estava naquele negócio E aí queridos E isso foi na abertura Na quarta-feira O pastor Laércio Que hoje está na Bolívia Ele foi lá Nossos louvores Levou umas imagens Da África Quando o pastor Laércio Esteve lá em Moçambique Ele esteve visitando Moçambique O pastor Laércio E ele mostrou lá Todo o trabalho Da missão na África Na hora Era como se Todos estivessem sumidos Da nave do templo Só ficou Eu e aquelas imagens E fortemente Deus falou comigo É pra cá Que você vai E eu disse Comigo mesmo Meu Deus Eu não quero Porque aquilo que eu lhe falei A minha projeção É uma outra projeção Mas disse É pra cá que você vai Pra dentro do mato Então Isso foi numa quarta Quando foi no encerramento Desse evento Deus usou Um noiado Isso aqui Eu sei que tem aí Nossos telespectadores Os ouvintes da rádio Estão nos acompanhando Pra acrescentar a sua fé Que Deus usa Quem Ele quer Pra confirmar E eu estava sentado Na lanchonete Então Do segundo Do copastor O amado Pereira E quando chegou Esse rapaz E Deus usou Aquele rapaz Fortemente Dizendo assim pra mim Olha Você se formou Há pouco tempo Como de fato tinha sido Mas A sua formação Não vai servir Pra onde Deus Vai te mandar E tem outra coisa Você precisa de uma língua Porque pra onde você vai Lá você precisa de uma outra língua Você não quer ir Mas é pra lá Que Deus vai te mandar Então Eu não tinha mais dúvida Veja só Que nesse interino Deus usa o rapaz E diz Eu vou te dar uma língua Porque você precisa de uma língua Pra onde você vai Isso foi No domingo à noite Nós não dormimos A noite toda E a minha esposa Indagando E aí você vai falar com o pastor Diz Eu quero mais evidências Veja só Deus falando Eu quero mais evidências Isso na segunda-feira Uma irmã Liga pra nossa casa Fala com a minha esposa Diz Olha Eu amo muito Sua esposa Amo muito vocês O ministério de vocês E Deus agora Me desperta Nesse momento A dar Um curso Pra o Pastor Varne O pastor Varne Terminou agora a teologia Não sei se ele quer estudar hebraico Ou grego Mas eu vou pagar um curso De língua pra ele Diga ele que escolha Deus está dando Uma língua pra ele escolher Pastor Dinardo Eu não tinha mais como fugir Era Deus Então eu cheguei em casa Ela me falou isso Ela disse E aí Eu agora vou falar com o pastor Miranda Na quarta-feira Cheguei aqui No atendimento dele Me apresentei Quando Giovanni anunciou Que eu estaria entrando Na sala Que eu estava aguardando O pastor Miranda disse Pode entrar Quando eu entrei na sala O pastor Miranda falou o seguinte Eu estive lá Estava com oito dias Você demorou demais A me procurar E aí eu contei pra ele Tudo o que aconteceu Ele disse Wagner Até então É só Wagner Não sabíamos nomes Wagner Você tem uma chamada Desde muito tempo Que o senhor nos separou E tudo ia acontecer No tempo certo E chegou o seu tempo Então foi aí Quando a gente realmente Soube Que o pastor Iria nos enviar Fomos até a Imperatriz Passamos lá Dois meses e poucos dias Num curso de Missiologia Pra depois ser enviado Mas até então Eu não sabia ainda Que seria Gâmbia Não sabia Eu sabia que seria fora Foi quando nós chegamos Da Imperatriz Que ele se pronunciou Que iríamos para Gâmbia E quando eu pesquisei Onde era Gâmbia Gâmbia era na África Onde Deus tinha falado Que iria nos enviar Então foi por aí Tudo foi uma confirmação Confirmação De Deus Em vários aspectos Usando as diversas pessoas Em um curto espaço De tempo De oito dias Isso Agora nós vamos conversar Com a missionária Giza Sobre essa chamada E como ela recebeu A notícia Giza Quero agradecer A sua presença Aqui no programa A DNews Ao receber a notícia Específica Da viagem missionária Para a Gâmbia E da ida de vocês De toda a família Como foi O impacto psicológico Seu E como foi A partir daí A preparação Para o momento Esperado da partida Nós aqui agradecemos Por participar Eu já esperava Porque eu já nasci Num lar cristã E desde muito cedo Deus já tratava Em meu coração Só que no ano De 91 Deus havia falado Para mim Que me levaria Aqui Ali e além E depois eu iria Atravessar as fronteiras É tanto que eu fiz Toda a minha formação Psicológica De casar Com um pastor E com um homem Mais velho do que eu Era esse o desejo Do meu coração Um homem Mais velho do que eu Uns 10 anos Justamente por essa formação Que na visão Da gente Um pastor Era Mas só que Deus Fez tudo o contrário E eu guardava Sempre no meu coração E sempre Sempre eu ouvia Eu sempre participei De todas as atividades Da igreja E sempre eu ouvia Deus falando comigo Que iria me levar Mas eu nunca dizia Para ninguém E o que mais me encanta É que quando eu ouvia Deus falar É que parece que a igreja Não entendia Apenas eu entendia Então Eu precisei falar de Jesus Com outros jovens Para VAR Ele aceitou a Jesus E quando ele aceitou a Jesus Foi quando nós começamos Um namoro E eu guardei isso Mais ainda Dentro de De sete chaves Mesmo Porque assim Na minha concepção Era quase impossível Eu atravessar as fronteiras Não sei o porquê Mas isso passava Pela minha cabeça Então assim Aquilo que eu tinha guardado No meu coração Eu queria que Deus Dissesse para ele Eu não dizia É tanto que nos embates Da vida Eu costumava olhar para ele E dizia o seguinte Se você não vai Eu vou Mas eu sempre me referia A missão transcultural Se você não vai Eu vou E eu lembro que no ano de 96 Ele aceitou a Jesus Eu estava na Paraíba Irmão Braga Era o dirigente Que hoje em memória Era o dirigente Da congregação do Bom Jardim Quando foi no dia 3 de outubro Daquele ano Era o culto de missão Na congregação do Bom Jardim E tiraram as ofertas Inclusive as irmãs cantaram E no desejo missionário Quando terminou De ter a oferta Que pagaram os votos Irmão Braga Ainda disse assim Irmãos O culto já encerrou Falta apenas a oração Mas eu quero ouvir Dizia cantar E eu subi O púlpito da igreja E cantei Desejo missionário Quando eu terminei De cantar Desejo missionário Irmão Braga Ele disse o seguinte Irmão Essa menina Vai muito longe Deus vai levar Essa menina Para muito longe Porque Deus Ele repetiu Porque Deus Está me dizendo Que vai levá-la Para as missões E ali ele Encerrou a oração E eu continuei Guardando tudo aquilo No meu coração Então assim Quando chegou a vez Do pastor Miranda Nos convidar Para ir Não foi surpresa Foi apenas Acreditar que o tempo De Deus Estava chegando E o tempo De Deus chegou E nós partimos Feliz E principalmente Em relação a Gâmbia Nós não sabíamos Onde era Só que Eu sempre sonhava Com aquelas terras Mas eu nunca entendia Do jeito que é Gâmbia Hoje Eu via Gâmbia Nos sonhos Quando eu entrei Em Gâmbia Quando o pastor Miranda Chegou para Varne de Sivarne Ore por Gâmbia Que eu fui ver Gâmbia na internet Eu quase que não consigo ver Chorando Porque eu estava vendo Gâmbia ali na internet Justamente o que eu havia Visto nos sonhos Mas quando eu estava Atravessando o Rio Gâmbia Que começamos a andar Nas terras Parecia Assim Sabe aquele encanto Que eu estava vendo Tudo real Que todas as terras Que eu havia visto Nos sonhos Eu estava vendo Exatamente Então era só Deus Confirmando Realmente o nosso chamado Realmente uma confirmação De Deus Agora Nessa preparação Gisa Nós temos o caso Da sua filha Lohuama Que também Tem a chamada Forte Na área missionária E como foi Vocês conversarem Com ela Quando vocês viajaram Ela tinha apenas Tinha oito anos Oito anos Como foi a preparação Psicológica dela Quando Nós nos casamos Eu já sabia Que eu não podia Gerar filhos Passamos sete anos Casados Mas Deus fez uma promessa E eu engravidei De Lohuama Eu tive uma Gerastação de risco E Quando eu sofri Uma tentativa de aborto Deus falou pra mim Que havia livrado Porque tinha projeto Com ela Entre as nações Ela foi crescendo E eu lembro que Na conferência missionária Que estava tendo aqui Ela tinha cinco anos Na época Eu não lembro com exatidão O ano Ela tinha cinco anos E naquela manhã Nós vimos participar Da conferência missionária Então quando eu Levei ela pra dar banho Eu disse assim Foi aquele impulso Que aconteceu Que eu só percebi Depois Eu disse assim Você tem coragem De ir pra África Ela olhou assim Pra mim E disse Lá pra terra Tá aqueles bem pretinhos Aí eu tomei aquele choque Porque nós nunca Tínhamos falado de África Muito menos de pretinhos Aí eu disse Sim Ela disse Não, eu não vou não Aí eu fui Me agachei E disse assim Pra ela Do jeito que Jesus ama você Jesus ama os pretinhos E do jeito que Jesus salvou você Jesus também Quer salvar os pretinhos Aí ela disse assim Então a senhora Vai fazer o seguinte A senhora Me coloca no sol Pra mim fazer parte deles Aí eu fiquei emocionada Porque naquela hora Eu entendi Ela não soube expressar Literalmente Mas ela estava dizendo o seguinte Eu não quero só estar No meio deles Eu quero ser igual a eles Viemos Passamos o dia todo aqui E a partir de então Só foi se cumprindo realmente Tudo aquilo que Deus Já vinha falando E quando chegou a hora De nós partirmos Para a Gâmbia Ela aceitou E eu costumo dizer Que humanamente falando Ela é o nosso porto seguro Porque ela se sente bem Dentro de Gâmbia Ela nunca reclamou de Gâmbia Pelo contrário Nesse instante Perguntaram pra ela Ela disse Eu estou ansiosa Pra chegar na minha casa Eu estou ansiosa Pra chegar em Gâmbia Ela se sente muito bem Dentro de Gâmbia E eu dou graças a Deus Por isso Você se sente em casa Lohuama Quando está em Gâmbia Quando eu estou no Brasil Eu não me sinto em casa Mas quando eu estou lá Eu me sinto Como se eu estivesse nascido lá Muito bem Pra você Chegar em Gâmbia É chegar em casa É Você considera Os irmãos africanos Parte da sua família Exatamente Quando a sua mãe Lhe convidou E lhe avisou Que vocês iam para A missão Em Gâmbia Você ficou feliz Com essa notícia? Eu não fiquei nem feliz Nem triste Eu fiquei É Assustada Fiquei sem entender nada Aí depois Ela me explicou E eu fiquei feliz E como foi Ao chegar em Gâmbia Vocês Na escola Você teve alguma dificuldade Como foi? Sim Quando chegou na escola Achei tudo bem É Estranho Diferente daqui Eu não demorei muito Pra me acostumar Mas Eu Tipo Não sabia Se eu estava fazendo Tudo certo Já que é Uma coisa diferente Lá Lá é bem diferente Do Brasil É Missionário Ao desembarcar Em Gâmbia Ao se despedir Aqui do Brasil Vocês tiveram Muitas experiências Nesse bloco Nós vamos conversar Um pouco Sobre essa experiência Onde você vai ter A oportunidade de falar A irmã Giza E também a missionária Lohuama Ao desembarcar Em Gâmbia Qual as principais Dificuldades E experiências Que lhe ocorreram Bem Antes de Eu falar Sobre as experiências É bem É bem interessante É importante Que eu diga Aos amados Ouvintes Despectadores Que O missionário A igreja A Assembleia de Deus Em Mossoró Ela sempre Envia o missionário Para cursos Preparatórios Curso de missiologia E também os missionários Têm uma base Teológica De estudos Então é o seguinte Para que os irmãos Ouçam Aí que vocês Estão nos acompanhando E de repente Diante do nosso choque Vocês podem pensar Mas vocês antes Não tinham conhecimento Cultural Então é bom que saiba Que sim Que tínhamos Mas vejam A prática Nunca Vai ser superada O choque Nunca vai ser Inevitável Por mais que o missionário Antes ele estuda Estuda a cultura Antes que ele faça Curso de missiologia Tenha um conhecimento Teológico Haverá o choque Transcultural Foi o que ocorreu Conosco Com todas as experiências Experiências essas Que até tínhamos estudado Tínhamos lido Mas que na hora Na prática Houve aquele choque Aquele impacto Quando chegamos Na Gâmbia País muçulmano Todos os irmãos Sabem que a Gâmbia É um país muçulmano Com o seu percentual 95% islâmico 4% cristão E 1% De religião Propriamente africana Então esse é o percentual E aí começa A cultura Da religião muçulmana É presente em tudo E aí eu não vou dar aqui Uma aula de missiologia De cultura Da Gâmbia Mas é bom Fazer algumas ressalvas Sobre a cultura Exemplo A poligamia É normal na Gâmbia Um homem ter 2, 3, 4 mulheres Devido a religião ser islâmica Então eu tive 4 meses em Gâmbia Eu tive um choque tremendo Eu estava andando Com a minha filha Clorhuama Ela ainda 8 anos A gente anda nas ruas De Gâmbia Conhecendo ainda E um policial Ele me abordou Aquele homem Eu nunca mais esqueço Essa experiência Como todas elas Que tivemos lá Marcante E assim Ele chegou para mim Me chamou Me cumprimentou E disse Se você aceitar Eu pago Para a sua filha Para ser minha esposa Perdão E ele me ofereceu Dinheiro Ou seja O dote O dote Eu hoje falo assim O dote Que depois eu conheci A questão da cultura Na hora Para mim Foi um choque tremendo Eu fiquei assim Desnorteado Porque isso Na nossa cultura Isso é pedofilia E de repente Chega para mim Um policial E diz Eu quero pagar Pela sua filha Para ser minha esposa Você me dá Então São desse tipo Choque cultural Com a religião Choque cultural Com a comida Ele falou No idioma inglês Inglês Você Até então Você já sabia Isso Já entendia o inglês Já falava o inglês Muito bom Você faz essa observação Porque é o seguinte Gamba é um pai de língua inglesa Mas o que ele falou Eu entendi Dava para entender Quando ele falou Sobre esposa Sobre pagar Sobre dinheiro Eu quero olhar para mim E sair em inglês Eu entendi Deu para entender Ela não Ela não entendeu Até então Aquilo ali Que eu De graças a Deus Não tinha entendido Mas eu entendi perfeitamente E para mim Isso foi um choque tremendo Como também Ednardo Pocha Ednardo Eu falei aqui Sobre uma experiência Cultural da religião Aí vem uma experiência Cultural Na culinária Eu tive muito enfermo Quando cheguei na Gâmbia Nos meus primeiros 15 dias Eu achava que eu ia morrer Em Gâmbia Devido a culinária Eles usam muito óleo Na comida Muita pimenta Eu tive 3 dias Com 40 graus De febre Sem conhecer o hospital Sem falar o inglês Para ir para o hospital Sem conhecer ninguém Que me socorresse Eu ia ao banheiro E era muito sangue Eu estava perdendo muito sangue Minha esposa Ficou aperreado Enfim Foi uma aflição tremenda Isso são os choques Que sofremos Os impactos Que sofremos Na cultura religiosa Na cultura Na culinária Devido a comida Então nos primeiros dias Vocês tiveram várias experiências Várias experiências Que faz parte do choque cultural Do missionário E aí Essa experiência que você relatou Em relação a Lohuan Em relação ao Dote E também em relação A comida Isso dentro de poucos dias Poucos dias A minha pergunta é Diante de tudo isso Em algum momento Na cabeça do missionário Vá Você pensou Em conversar com a irmã Giza Em telefonar Para o pastor Miranda Pastor Eu quero voltar Para o Brasil Boa pergunta Essa é uma boa pergunta Que com certeza Os amados Que estamos acompanhando Talvez também se perguntem E eu vou responder Começando Pastor de Mar Dizendo o seguinte Por muito tempo Por muito tempo A gente temos visto A cultura Do líder Inerrante Do líder Perfeito Do líder Que não Fracassa Do líder Que não erra Do líder Super homem Por muito tempo A gente viu Essa cultura Sendo Difundida Eu realmente Quando eu Adentrei A igreja E a gente Via muito isso Em líderes Que era aquele homem Tal Então realmente Às vezes Passa essa pergunta Nos ouvintes Nos irmãos Da igreja Para o missionário Então eu não vou Aqui colocar em xeque Aos missionários Que já disseram Uma vez Que eu nunca Pensei em desistir Não vou colocar em xeque Isso Eu vou responder por mim Se de repente Aqui alguém Nunca Viu Ou ouviu Algum missionário Dizer isso Vai ouvir Do primeiro Eu Eu pensei sim Em voltar Eu tive duas provas Tremendas Em Gâmbia Que Me fizeram sim Parar e dizer Rapaz Eu vou voltar Não porque Não acreditava Na chamada Não era por isso Porque eu já tinha Toda a convicção Que Deus tinha levado Justamente por causa Do peso Da prova Da aflição Foi tão grande Que eu pensei sim Por duas vezes Uma foi uma questão Que o senhor Ele fechou Um canal De bênção Que seria Não vou entrar aqui em detalhes Seria a nossa remessa Que iríamos receber E dentro do prazo Isso dentro de Trinta dias E como não chegou A nossa remessa Então eu fiquei aflito Eu vi a gente Em casa sem ter nada Eu apenas com trinta reais Eu estou convertendo A moeda Eu apenas com no bolso Trinta reais Para fazer uma refeição Com a minha família Sem poder pegar um táxi Nem nada Eu entrei em aflição E disse Meu Deus Eu vim para cá Para passar fome Com a minha família Então eu Daí eu vi Deus Agir de uma forma tremenda E Deus me dizer Depois que foi sanado Deus usou Fechou uma porta E abriu uma outra porta Usou uma irmã Que até então Não tinha nenhum contato Com ela E Deus falou com ela Disse Deposite X Para os meus servos A gente não tinha Nenhum laço de amizade Próximo Nenhum Então Essa irmã Ouviu a voz de Deus Depositou Esse valor X Foi com que Chegou a bonança Chegou a providência Nossa casa E eu Eu ouvi Pastor Denardo Amados irmãos Eu ouvi a voz de Deus Nitidamente Sou eu Que cuido de você A sua dependência É de mim Ou seja Eu vou usar o Demadem Eu vou usar a igreja Eu vou usar de qualquer parte De perto e de longe Para abençoar vocês Porque até então O missionário pensa Pode depositar Total Confiança No Demadem No pastor Vicente No pastor Miranda E não é isso Que devemos Entender Deus usará A igreja O Demadem Para abençoar Então Nesse momento De crise financeira Que não foi Um relaxo Não foi Um descaso Da nossa igreja Mas foi Deus Fechando uma porta E abrindo em outra Para dizer Eu mando De onde eu quero Então Essa foi a primeira vez E a segunda Foi a questão da língua Foi quando Realmente Passou-se Cinco meses Eu iludido Eu estava Numa ilusão Que eu iria Falar inglês fluentemente Em seis meses Devido ter feito Algumas pesquisas Então Eu achava isso E com cinco meses Eu vi que eu não tinha Essa fluência E eu queria Pragar o evangelho Eu queria plantar igreja Eu queria Fazer o trabalho Que acontecer Mas não tinha entendido O tempo de Deus Então Na falta da língua Eu disse Meu Deus Eu não vou falar E eu quero voltar Porque eu não quero Estar aqui recebendo Deu da igreja Sem estar pregando Eu quero pregar A igreja me viu Pra pregar Só que eu não tinha Entendido que não era Bem por aí Que funciona Então Pela falta da língua Foi a segunda vez Que eu pensei Eu vou voltar Porque eu não estou pregando Mas foi quando Deus usou Um próprio muçulmano Deus usou um muçulmano Que eu estava pregando Pra ele Ele me viu Na calçada Naquela tarde Eu chorando Eu senti Na calçada católica Em frente a minha casa Para chorar de nada Irmãos E eu fiquei lá sentado Choro A lágrima descendo Eu disse Senhor Quero pregar O teu evangelho Eu morava em frente Então toda tardezinha Eu ia pra igreja católica Eu ficava sentado Eu orava Pra que o padre aparecesse Pra que viesse as pessoas Pra poder pregar Mas também Quando aparecia Não fluia O inglês não fluia E Nesse interino Eu sentei Na calçada Da igreja católica E eu comecei As lágrimas A escorrer Realmente é algo Que emociona Sem dúvida A gente volta no passado Volta Volta no tempo Porque foram Foram momentos Que marcaram Que marcaram A sua vida Os primeiros dias São os momentos Mais difíceis Os primeiros dias São os momentos De impacto maior Dentro da cultura Africana Os dialetos O idioma inglês Que você ainda não dominava O desejo de pregar Isso Então gerava dentro de você Uma frustração pessoal Onde você queria fazer Porém Existia um tempo Existia um tempo E não é questão Tempo de adaptação Isso E não é questão Porque a igreja errou Eu gosto de sempre dizer isso Irmãos Temos que entender Que Deus faz dessa forma Não é que a igreja errou E mandar assim Não é nada disso A igreja me enviou No tempo certo Deus me enviou No tempo certo Deus queria me dar Uma lição Deus queria me ensinar Hoje eu tenho Uma capacidade De ensinar De falar Para missionários Que estão para aí Como foram casos Há pouco tempo Mas bem Fechando essa história De repente chegou um rapaz Que eu estava pregando para ele Esse rapaz muçulmano Ele veio até mim E me viu chorando E disse Pastor Lisboa O que está acontecendo? E eu externei para ele Ele disse Eu estou para voltar Para o meu país Mas por que? E eu falei para ele E ele disse Pastor Lisboa Ele muçulmano Ele disse Se você voltar Sem a sua missão Você envergonhou O seu Deus Eu jamais se alar Ele falando Eu jamais se alar Me desse uma missão Eu iria voltar Sem cumprir Não seja covarde Continue Você vai falar E a partir de hoje Pastor Lisboa Eu não quero que você pregue Para mim Usando o tablet Porque eu preguei Para esse jovem Usando o tablet A partir de hoje Eu quero que você pregue Para mim Se esforce Para pregar para mim Sem usar esse tablet E aconteceu Então eu vi Deus Usar até aquele rapaz Para me encorajar Na minha missão Então foi Esses dois momentos Que realmente Eu senti um peso Mas daí Por diante Não Foi nesses quatro anos Unicamente No começo Que teve esse peso Que eu pensei sim Em voltar Não por dúvida Mas só pelo peso Da experiência Pelo peso Do impacto Do sofrimento É muito importante Missionário Vargas Você relatar isso Porque muitos Têm a ideia De que Ah, o missionário Não sofre O missionário está lá Não desiste Não pensa Está tudo bem Ele está como se A ideia de muitos É como se o missionário Estivesse de férias Em um país Então está lá Está com a família Está passeando Está conhecendo Outras culturas E a realidade Não é bem essa O missionário sofre O missionário sofre Impactos Inclusive de ordem Psicológicas Muito fortes Físicas e emocionais Então Por tudo isso Você passou Inclusive Você relata aqui Em primeira mão Que você pensou Inclusive Em desistir Por tudo que você Estava passando Porém Perseverou Perseverou Missionária Giza Nós falamos no bloco Anterior Sobre Algumas experiências Missionárias Do pastor Var Para você Como foi O impacto Cultural O choque cultural E as experiências Que você teve Algumas delas Lá em Gambia Os dois primeiros anos Na realidade Foram Os dois piores Anos Da minha história Porque Estava distante De tudo E de todos Porém Perto de Deus O meu maior impacto Foi quando Eu comecei A entrar dentro Da cidade De Siricunda E eu comecei A ver a sujeira Da cidade Eu sempre fui Aquela pessoa Que gosta Da limpeza Então quando Eu vi aquilo Dali Aquilo já começou Mas eu ficava Guardado dentro De mim Questionava somente Comigo No dia seguinte Após uma noite Quase De a gente Procurar uma casa Para ficar Que a gente Não encontrava Nós fomos Para a casa De Pamané E tínhamos Que levantar Cedo Porque nós Iamos participar Do culto Na igreja Que o culto Do domingo Não é a noite É pela manhã Então nós Fomos para o culto E Não No sábado Isso era um sábado Nós tínhamos Que nos levantar Já para procurar Uma casa Então assim Foi aquele primeiro impacto Porque quando nós Saímos às dez Eu observei Que o país Ele estava um pouco Escuro E eu questionei Por que isso escuro Aquela coisa assim Marronzinha E eu questionava E eles não sabiam Me responder Mas hoje eu sei O que é aquilo É a areia Que vem Do deserto E ela literalmente Ela fecha Então aquilo também Já começou a mexer Comigo E a gente andando Procurando uma casa Algo que me chamou A atenção É que essa mocinha Ela começou Ela mesmo fez uma musiquinha Que na hora Ela me encantou Mas hoje eu não lembro Eu sei que ela O sol muito quente Ela começou Nós somos missionários E que Jesus Trouxe a gente Para cá E que ele vai Nos abençoar Isso depois de andar Muito procurando Uma casa Até que nós Encontramos a nossa casa E quando nós Encontramos a nossa casa Foi próximo do lixão Da cidade Um lixão muito grande Mas muito grande mesmo E a fumaça Ela era 24 horas Ao ponto da gente Dizer o seguinte Ela é semelhante O fogo do inferno Que nunca se apaga É contínuo E aquilo dali Começou a trazer Perturbação Para mim Porque a fumaça Era muito intensa E eu começava A questionar O porquê Daquela fumaça E porquê Que as pessoas Não reivindicavam Aquilo dali E eu sempre questionando Ao ponto de chegar Um dia E propor em meu coração De orar Por aquele Daquele lixão E eu comecei A pedir literalmente A Deus Para que Deus Fechasse aquilo dali E Deus ouviu Uma outra coisa Impactante para mim Como ele falou É que nós Morávamos em frente A igreja católica E eu sempre fui Aquela pessoa Que sempre gostei De frequentar De participar Dos cultos Literalmente Eu sempre gostei De participar De estar na casa Do Senhor cultuando Então para a gente Era um pouco mais difícil Porque nós não tínhamos E eu queria Era como assim Aquela sede ardente Parecia até que Fazia muito tempo Que eu não estava Frequentando o culto E quando foi um dia Na missa Eles começaram a cantar O hino dos centos Quão bondoso O amigo é Cristo E muito animado Aí eu até Eu sorri Eu acho isso interessante Porque eu sorri E brinquei assim Eu disse lá em casa Eu acho que no próximo domingo Eu vou participar dessa missa Com tanta sede Que eu estava De ir para o culto Porque todas as músicas Que eles cantavam lá Eram os hinos Da nossa harpa cristã Aí surgiu aquela curiosidade De saber o que era aquilo dali Mas cada dia que passava Era assim Um choque O comércio da cidade Começou a se tornar Chocante também Para mim Porque praticamente 90% dos produtos Vendidos dentro de Gâmbia São produtos de segunda mão Que vem da Europa Os nossos móveis De dentro de casa Quase que Os 100% É de segunda mão Porque você Praticamente Você não encontra De primeira mão Já vem da Europa E tudo isso Para mim também Era muito chocante Produtos novos São sempre produtos usados Produtos usados E aquilo dali Para mim Era revoltante Eu confesso Não tenho assim Nenhum temor De dizer Porque era revoltante Para mim E o mais revoltante É porque O preço daquele produto Era o preço De um novo E eu sempre questionava Eu batia de frente Com aquilo dali Mas Deus vai trazendo paz Ao coração da gente O preço das mercadorias Tudo muito caro Não tinha qualidade Os produtos A alimentação nossa No Brasil Gente, é muito boa Disso você pode ter certeza E assim Até eu descobrir Um arroz bom Uma bolacha Um biscoito Tudo isso Para mim Era muito marcando Porque eu achava Os preços altíssimos E assim Eu começava A questionar Toda aquela situação ali E isso ia me marcando Me marcando E isso Como assim Uma doença Que a gente pode dizer Que maltrata bastante É o psicológico O psicológico Para mim É o pior que tem Porque quando você Começa a aceitar O seu psicológico Ele começa A ficar doente E quando o seu psicológico Começa a adoecer O seu corpo Também vai junto Então eu tive que descer Eu tive que descer Literalmente Aos pés de Jesus Eu chorava muito Muito mesmo A fumaça Sempre muito grande Em todo o país E eu precisei descer mesmo Eu chorava Pedindo a Jesus Que Jesus tivesse Compaixão da gente Nós não tínhamos Energia elétrica Ainda hoje Eu preciso Lavar roupas Dentro de uma bacia Porque lá Eles não tem pia De lavar roupa Tudo isso Para mim É duro? É duro Mas eu louvo a Deus Porque Deus nunca Permiteu que eu reclamasse Nunca Tem dias Tem dias que é uma dor Intensa O difícil não é você Esfregar O difícil é você Torcer a roupa Várias vezes Para tirar o sabão Mas Deus é bom E dar a graça Até que um dia Eu ouvi a voz de Deus Deus falou comigo Eu não te trouxe Para morrer neste lugar Eu te trouxe Para que você fale Da minha salvação Então eu disse Então me dá graça Se me der graça Eu vou vencer E Jesus tem realmente Me dado graça E hoje eu digo Que nós estamos na paz Mas Gise E sobre a culinária africana Qual as principais dificuldades Que você encontrou? Eu sou boa de boca Eu sempre fui Mas assim O choque para mim É que eu comecei a ver Como Varney sempre fala Que é só o arroz Muito óleo E muita pimenta Mas é muita pimenta mesmo Entendeu? Mas assim Eu tenho um prato Benatim Que hoje se tornou O prato predileto Da gente É muito bom É tanto que Quando eles chamam A gente para comer Eu digo Eu vou Mas só diminui Por favor Lá na pimenta Diminui um pouquinho No óleo Porque é muito óleo É muita pimenta E esse prato É a base de que? É arroz O frango E as verduras Mas tudo frito Eles primeiro Eles fritam o frango Naquele óleo Muito óleo mesmo Frita o frango Reserva Depois ele vai fritando As verduras A macaxeira Não sei nem se Macaxeira é verdura Mas põe a macaxeira Põe a batatinha Põe a cenoura O repolho O repolho frito Nesse óleo deles É muito gostoso Quando ele frita Também reserva Então dentro daquele óleo Eles acrescentam Bastante extrato De tomate A pimenta A pimenta A pimenta em pó E o jumbo O jumbo É como se fosse Aquele quinó da gente Só que ele é mais forte Depois que ferve Tudo aquilo dali Eles jogam o arroz Então quando eles jogam o arroz Aquele arroz É cozinhado Praticamente a vapor Porque eles não cozinham Em fogão a gás Eles cozinham a brasa E as panelas De lê de ferro Então eles vão cozinhando Aquilo dali lentamente Fica muito gostoso Se não fosse a quantidade de óleo E a quantidade de pimenta Era muito bom Muito bom mesmo É o prato Benatim Benatim Muito bem É muito bom São experiências Tudo isso faz parte Das vivências Que vocês tiveram ali Nos primeiros anos Em Gâmbia Como você relatou Os primeiros dois anos Foram realmente Os dois anos mais difíceis Da sua vida Eu vou conversar um pouco Com o Luan Para ela contar também Uma experiência Que ela teve No país de Gâmbia Uma das experiências Que me marcou Foi a amizade Que eu tive Com a primeira amiga Quando eu cheguei lá A gente brincava bastante Ela ia para a minha casa E eu vinha para a casa dela Depois ela começou A escutar músicas cristãs Ela era muçulmana E ela Às vezes Eu lia a bíblia para ela E a avó dela Ficou sabendo Aí daquilo A avó dela Disse que ela não podia Mais brincar comigo E de vez em quando Eu vou para a casa dela Não vou mais para a minha casa E ela já me pediu Uma bíblia Só que a avó Não quer que eu dê para ela É realmente Uma experiência Que revela A Conflito religioso O conflito religioso E algo que é Uma dificuldade Para se pregar O evangelho E o engano E é exatamente O entrave que tem Do islamismo Presente naquela nação Sobre essa experiência Lohuama O que você Se extrai disso Para você pessoalmente? Eu sinto às vezes Angústia Por causa disso Porque eu gostava muito Da nossa amizade Ela me entendia Eu entendia a ela E ela gostava De escutar as músicas E também de ler a bíblia E às vezes eu fico triste Em saber que ela não pode Mais escutar isso Mas você sente a necessidade De perseverar Mesmo assim É, eu sinto Na sua missão lá De evangelizar os seus colegas Eu sinto Muito bem Após esses dois anos Nós vamos conversar um pouco Com o missionário Varne Lisboa Sobre o desenvolvimento Do trabalho Da Assembleia de Deus Ali naquele país Varne, após esses dois anos De muitas dificuldades De muito choque cultural Seu, da sua família De muito sofrimento até Psicológico A partir daí O trabalho começa A se desenvolver Como foi Esse início De desenvolvimento É, só um pouquinho Para o senhor Me permita Já fechamos O quadro Das experiências Mas para que eu possa Introduzir Com os dois anos Do agir de Deus Eu sempre digo Que Eu tenho dito Depois cheguei aqui no Brasil São quatro anos Divididos em duas fases Dois anos De experiências Com frustrações Com sofrimento E sofrimentos Que eu sempre digo Que Há sofrimentos Que são da parte De Deus Para o missionário Que ninguém Irá tirar Existem experiências Existem experiências Na vida do missionário Que são Inerentes Que fazem parte É Deus Então foram dois anos De frustração Eu querendo fazer Foram dois anos Que eu tentei fazer Do meu modo Eu achava Que era só chegar E pregar E fazer Enfim Eu não ouvia A voz de Deus Quando Era para Esperar O tempo Eu vou até Aqui citar Só tenho que voltar Um pouquinho antes Na saída Quando nós estávamos aqui Se despedindo Aqui na nave do tempo Aqui embaixo No tempo sede E tivemos que sair daqui Para ir para o pastor Miranda Que ele estava Até cirurgiado na época E ele foi orar por nós Lá Na casa dele E lá O pastor Miranda Me disse uma coisa Como ele é O missionário nato O pastor Miranda Ele falou o seguinte Varne O aliado Ou o tempo É o maior aliado Do missionário Ele me disse isso Em conselho Na casa dele A gente orou Para sair E pegar o avião E ele disse Olha O tempo É o seu maior aliado Mas em loco Na hora No trabalho No dia a dia A gente não lembra Esses detalhes Que faz toda a diferença Então foram dois anos Que não entendemos Eu não entendi o tempo Que era para só Mas aí chegou Os dois anos Da bonança Esses quatro anos Várcio Já estava Pré-estabelecido Quando vocês saíram do Brasil Não O pastor Miranda Com a diretoria E o Dermadem Não Não nos falou Tempo nenhum Como até agora Ele Em reunião Também falou conosco Perguntou O que a gente Pensa do tempo Aproveitando A oportunidade Sobre a questão do tempo Ele nos perguntou Quanto tempo A gente pensa E falamos para eles Nós estamos Na direção de Deus O mesmo Deus Que nós ouvimos A voz Por intermédio Do pastor Presidente Dizendo Vá Cremos Que será o mesmo Deus Que irá a voz Do pastor Dizendo Venha Mas tempo mesmo Nós não temos Nenhum conhecimento De quatro Cinco Não Foi os quatro anos Que Deus decidiu Nos deixar lá E nesses quatro anos Divididos em dois Dois anos De aprendizado Profundo E dois anos A gente vendo O agir de Deus A mão de Deus Trabalhando em Gâmbia O trabalho Se desenvolvendo Surgiu o campo Para pregar o evangelho Chegou um novo pastor Hoje nós estamos Na nova gestão Na Assembleia de Deus Em Gâmbia Na direção Da Assembleia de Deus Em Gâmbia Hoje teve uma nova direção Nos dois primeiros anos Em Gâmbia Era uma outra Hoje Nesses dois anos Podemos ver O campo Que nos foi entregue O evangelismo Se desenvolvendo As almas Aceitando Batizamos Em dezembro passado Quinze novos convertidos Que desceram As águas batismais E enfim Nesses dois anos É de nada Temos visto Deus agindo Temos visto Deus salvando E o trabalho E o trabalho Avançando Agora o templo O templo lá Que você construiu É algo que realmente Impressiona Pelo pouco tempo Que vocês estão lá Mas um templo já Um templo grande Um templo que comporta Muitos irmãos E conte pra gente Como foi A história desse templo Bem Tudo começou Quando o trabalho Começou A se desenvolver O evangelismo As almas Aceitando a Jesus E então Pra onde Nós iremos Então Os cultos É realizado Dentro De uma escola De uma escola Foi quando Nós ganhamos O terreno Um americano lá Ele comprou o terreno O terreno 50 de frente Por 100 de fundo De comprimento Ele comprou E nos doou Certo Esse terreno Pra construir O templo Só que Faltavam recursos ainda Então Os cultos É feitos em uma escola Até que Um jovem muçulmano Aceitou a Jesus Lá Nessa escola E fomos Literalmente Expulso Da escola Aí passamos A realizar Eu na hora Indaguei E agora Vamos pra onde Os irmãos Mesmo A igreja Ainda era Um número Quase de 100 Disseram o seguinte Pastor Vamos pra o nosso terreno Eu disse Lá não tem nada Não tem sombra Não tem nada Não tem nada Vamos adorar o Senhor Lá no sal mesmo Enfim Então os cultos Passaram a ser realizados No terreno Lá E de repente Uma árvore lá Começou a crescer E a árvore Deu sombra Improvisamos lá Uma lona Improvisamos lá Umas palhas E então os cultos É feitos Dessa forma Com tijolos Aí então Entramos em contato Aqui com a Assembleia de Deus Entramos em campanha Compramos as cadeiras Depois Entramos em contato Com o pastor Vicente Pra começar a construção Do templo Foram nos enviados A oferta Construímos Fizemos as colunas E por último Fizemos a campanha Das telhas Então hoje Nós temos lá O nosso templo Já está coberto Não tem piso Não tem parede Eu lembro bem Da campanha das telhas Das telhas A campanha das telhas Foi algo que Realmente mobilizou Muita gente Muita gente E algo curioso As pessoas não entendiam Como era A construção Então Disseram O missionário Varna Está precisando De cem telhas Então os irmãos Para os irmãos Era muito fácil Sem telhas Apenas Então o pastor Vicente Começou a explicar Como era O tamanho Das telhas Porque lá As telhas São realmente diferentes Isso É quase uma visão Entendimento cultural Os irmãos Telha Imagina Aquela nossa telha Aqui Imagina É uma telha Com Um metro e meio De comprimento Cinquenta centímetros De largura Então é nesses moldes E o preço Uma telha Cento e vinte reais Aí é que piora O entendimento Mas enfim Hoje nós estamos lá Eu ouvi agora Relatos de pastores Do campo Dizerem Rapaz Mesmo assim É algo fenomenal Porque realmente Foi num curto Em um curto espaço De tempo A gente viu A mão de Deus Fazendo tudo isso Nos dando um campo Contendo Composto por onze aldeias Já alcançamos quatro aldeias No evangelho Certo? É bom a gente Deixar também isso bem claro Nesses dois anos Todo esse trajeto Como é que você faz Esse percurso Muito bem Para percorrer essas aldeias Isso Eu percorro Aproximadamente setenta quilômetros Setenta Eu tenho que sair de casa Dependendo Um exemplo Se eu vou ao domínio Eu quero O culto é realizado Às dez horas Eu tenho que sair de casa Precisamente de quatro Da madrugada Cinco horas Se eu for no meu carro Eu tenho que sair cedo Porque há toda uma problemática Do porto Nós temos que entrar numa balsa Quando eu vou de táxi É mais rápido É mais rápido Eu só de casa de cinco Não vou de táxi Quando eu vou No meu carro Eu tenho que sair de três Quatro horas Já tive até de dormir no porto Três Duas noites Veja como é Complicado A dinâmica Para chegar até lá É complicado Sempre em estrada Carroçada Isso Com exceção Da minha casa Até a capital Que é Banju Banju É onde está o porto Então de Banju Pegamos a balsa Até Bara Do outro lado do rio E de Bara Até uma certa parte Ainda é estrada Asfalto Então é asfalto Aí não Aí é só estrada carroçal Terra Só por terra E difícil o acesso Não é tão fácil Então Para chegar lá Se fosse O caso aqui Mostro Soros 70 quilômetros Com estrada Pavimentada É rapidinho E os irmãos Ficam perguntando Mas como é 74 da madrugada Só com 70 quilômetros Devido a problemática Da estrada E desse braço de mar Da balsa Pastor Vá Para finalizar A nossa entrevista De hoje Traga para a gente O resumo Em suas palavras Como você resume Hoje o trabalho Em Gâmbia Como está O seu coração É O resumo O trabalho em Gâmbia É Dizendo que Tudo é Deus Por ele Foi o senhor Que tem agido Nesses dois anos Ele tem operado Grandemente Afinal Nos quatro anos Eu resumo Toda a obra Missionária em Gâmbia Os quatro anos em Gâmbia A intervenção de Deus O agir de Deus O chamado de Deus A confirmação de Deus Mesmo dentro das dificuldades Das lutas Dos percalços Vimos Deus E nesses dois últimos anos Temos visto mesmo É A mão do senhor Fazendo a obra Eu resumo Como Nós somos Apenas O convidado A participar Apenas o senhor Nos dá o privilégio De participar da missão Mas Quem faz a obra Quem opera É o senhor Após esses quatro anos Quando você volta No avião De Gâmbia Que você embarca No Brasil Como é que ficou O seu coração? É emoção É uma emoção É uma emoção tremenda Após quatro anos Você Você sai do Brasil Primeiro com Algumas perspectivas De que não vai dar Por parte de pessoas Que não vai dar certo Você chega em Gâmbia Com perspectiva de pessoas Que recebe Que não vai dar certo Vocês Não tem o perfil De missionário Você sai daqui Ouvindo como foi o nosso caso Eu ouvi literalmente Aqui pessoas dizer Que iríamos voltar Dentro de um ano Olha Deus está me dizendo Eu vou dizer a você Eu ouvi isso Para achar de nada Deus me disse Que vocês não passam Um ano em Gâmbia Eu estou dizendo a vocês A mensagem de Deus Receba Não passa um ano E saímos daqui Com essas perspectivas Com certeza não foi O Deus verdadeiro Não, não foi Quando chegamos em Gâmbia Também encontramos Perspectivas Por parte de alguns Dessa forma Que olhou para nós Nos julgaram pela aparência E disseram Vocês não vão passar Muito tempo aqui não Vocês vão voltar Porque vocês não tem Gente de missionário Você está faltando Tudo aí para ser missionário Mas aí Ao passar esses quatro anos Primeiro Já bota por terra Que quem falou primeiro Não foi Deus E que o julgamento O conceito Do que é ser missão Humanamente Está fadado Está falido Porque a obra missionária De Deus Então esses quatro anos Quando você entra no avião E vem ao Brasil É muita emoção Porque você imagina Meu Deus Passaram-se quatro anos Tudo aconteceu Maravilhosamente Como Deus queria Hoje eu estou retornando Ao Brasil Para rever Familiares Rever amigos E rever a nossa igreja E prestar relatório Então aqui Nesses três Quase três meses Que passamos aqui Pastor Adinar Amados irmãos Foram três meses De férias Realmente férias Nós tivemos férias sim Mas foram três meses Também que Eu fiz questão De andar Em setores Polos Congregações Cidades Áreas rurais Testimunhando Testificando Do que Deus fez Nesses quatro anos na gama Então foram É uma emoção Tremenda Você estar no avião Cruzando de volta Imaginando Estou chegando Na minha casa Onde quatro anos atrás Saímos Senhor Naro Varne Muito obrigado Por essa entrevista Sou eu que agradeço Obrigado Pastor Adinardo Obrigado Amados irmãos Que tenham nos acompanhado Obrigado pelo espaço Em podermos Compartilhar um pouco Apenas compartilhamos Um pouco Do que Aconteceu Nesses quatro anos Desde a saída Melhor Aqui falando Desde a chamada Então agora Já voltando Vamos regressar agora E Esperar O que Deus vai fazer Nessa segunda fase Já passou Fechou o primeiro ciclo Passou a primeira fase E agora Vamos para a segunda fase Já estamos voltando E é benção Desejamos Feliz retorno Obrigado Missionária Giza Somos nós Que agradecemos Participar E poder compartilhar Das bondades Do Senhor Nosso Deus Nas nossas vidas Lá no país de Gâmbia Muito obrigado Você acompanhou Nesse especial Da TVAD Entrevista exclusiva Com a família Missionária em Gâmbia Missionário Varne Lisboa Missionária Giza Missionária Louhuama Muito obrigado Obrigado a todos Pela audiência E até o próximo especial E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo